E aí, mano, te dá o papo, velho. O mínimo que você vai faturar ali com aquelas metas é uns 100 mil de dinheiro limpo, velho. Tô te vendendo por 40, velho. Até você pegar a meta, processar, vai dar um trampo do caralho. Eu tô te dando prontinha pra você entregar, mano. Fora ainda que você tinha que pagar 20 mil pros caras da favela lá, você ainda vai precisar, só tem que entregar, mano. Te vendendo aí pra superar, tem que ver. Eu tô esperando uns caras, uns amigos entrarem na cidade aí, até a empresa, entendeu? Aí, quando eles entrarem, eu pego essa meta-fetamina e lavo. Ah, tranquilo, tá. Mas eu não vou ficar segurando muito tempo não, tá ligado? Perigoso, velho. Tem que chegar alguém pode ir. É, tô ligado. Tranquilo, então demorou então, velho. Fala aí pra você. Tranquilo. Valeu. É, mano, a gente tem que tentar vender isso aí, tiozão. Deixa eu mandar uma mensagem ali, velho. Só que, o que a gente vai fazer, mano? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que ir lá em cima e pegar o trampo novamente, olha os caras ali, velho. Vamos seguir aqueles caras ali, vamos dar uns papos pra eles, velho. Vamos ver o que eles vão fazer, mano. Nossa, se a polícia me pegar passando o sinal vermelho, eu tô ferrado, velho. Deixa eu ver aqui. Eles estão indo ali, velho. E aí, mano? Tranquilo? Alô? Tranquilo, velho. Tranquilo. Deixa eu te dar um papo aí, mano. Vai que eu não comprar as metas processadas aí, não, velho? Quanto que quiser? Tipo, eu já tenho toda a metas processada, mano. Só tô vendendo. Tem umas 250 lá, velho. Tô vendo por 50k, mano. Quanto você tá cobrando? 50k, mano. Tá lá bonitinho só pra você entregar, velho. 50k por quantos? Por 200? Por 200, velho. Não, velho. Não tem dinheiro, não. Eu sou novo. Ah, pode crer em seu amigo ali, velho. Ó, peraí, peraí. Tem um colega meu que quer. Ele quer, mano? Então demorou. Chega aqui. Eu falava com ele aí, mano. Puxa, 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 puxa. Eu vou chamar ali. Dinheirinho, filha, dinheirinho fácil pra vocês, mano. Vocês vão ganhar muito dinheiro com isso aqui, velho. Vai nessa, seus trouxas. Dinheiro difícil da porra, mano. Se ficar aqui na cidade entregando igual um retardado, tis, mano. 50k, mas você não consegue fazer 100 pra mim, não? Eu não quero 200, meu. Eu quero menos. Ou você vende só 200. Então, cara, tipo... É você que o cara ali falou que ia querer comprar? Ah, mano. Então, quanto que você tem aí, velho? Que você pode gastar? Eu só, tipo assim, eu só posso gastar 28 mil. 28 mil, né, mano? Então demorou, mano. Te vendo 100. Te vendo 100 aí por 25. O que você acha? Você vai pegar mais ou menos aí uns 80 mil de dinheiro limpo, velho. Enquanto você entregar tudo. Dinheiro limpo não, dinheiro sujo. Não, dinheiro limpo você vai pegar praticamente, pô. Os caras estão fazendo 25%. Você vai pegar 100. Você vai pegar 100. Os caras estão fazendo mais de praticamente 25% do valor do dinheiro sujo. Tá, mas tipo assim... É, você sabe... Eu tô com muito dinheiro sujo guardado, tá ligado? Eu preciso de algum lugar pra limpar, mano. Ah, pode crer. A gente pode fazer a troca então, porra. Pra fazer a troca, quanto dinheiro sujo você tem? Oi? Quanto de dinheiro sujo você tem, mano? Tô com... 100k. Aí, você não quer fazer uma troca, não? Não, não tô afinal, mano. Porque se der merda com esse... Se eu for preso aí, fodeu. Ah, pode crer, velho. Só que eu não sei quem é que tá lavando agora. Mas você não quer comprar, não? Quer comprar aqui a 100, não? Passa seu contato aí. Passa seu contato aí. Calma aí. Não, mas é porque eu só tô vendendo antes, pô. Vendendo porque tá lá no estoque. Eu não fico vendendo essas paradas. Você só tá vendendo agora ou depois? É, só agora, mano. Só agora, tipo... É porque eu não vou fazer mais essas paradas, tá ligado? É, tô querendo repassar, pra não ficar lá. Te vendo aí, mano. 100 por 200. Não, tô de boa, velho. É porque, tipo assim... Eu não tô com muito dinheiro, não, tá ligado? Se eu for preso, eu vou perder tudo meu dinheiro e ainda vou ficar... Tá ligado? Então, faço o melhor, então, velho. Faço 100 por 20. Olha, 100 por 20. 100 por 20? Você não faz 50 pra mim, não? Como assim 50? 70. 70. 70 metafetamina. 70 metafetamina? 70 quanto que ficar, mano? É, gente, eu acho que vai ficar muito, mano. Mas você tá querendo pagar quantos na 70? Pagou... Pagou... 15k. 15k, mano? 70? Demorou, então, velho. Vou fazer essa parada pra você aí, então. 18. 15. 15k. 15k, tá tranquilo. Vou, vou pegar lá, hein? Deixa eu pegar lá, então, a parada. Deixa eu pegar aqui. Tá bem aqui, mano. Cheguei. Ixi, vou ter que dar uma volta, calma aí. É, mano. Já vendi 70, pelo menos, ali, velho. 70 porquinhas, tá ligado? Não, tá zica, hein? Negão, tá da hora, hein? É, mano. Deixa eu pegar aqui. Porta-malas. Sus, aquele cara vem correndo ali, mano. Tá vendendo os carros ainda, zica? 70, né? Ixi, eu tô com 60, mano. Vou pegar essa aqui, 61. Faz o seguinte, mano. Eu tô aqui com 61, tá ligado? Aqui na moto. Pra não ter que ir lá e pegar essa porra, faça aí pra você ir por 13, tá ligado? 13? 61 por 13. Tá. Cadê? Passa o mono aí, que eu te passo aqui a parada. Ah, qual é, mano? Fica uma hora que eu quero fazer a parada com o cara, cai, mano. É, rapaziada. Porra, você deu uma caída agora, voltei e o cara não voltou aí, mano. Olha só que loucura, mano. A parte de cima do meu carro mudou, velho. Sozinho, tio. Ficou uma parada aí no capu, ali. Até que ficou mais bonito, né, velho? Deixa essa porra assim, velho. Parada louca. Vamos lá na casa, mano. Vamos guardar essa porra lá na casa. Sentar o pé aqui. Eu vou guardar lá na casa isso aqui. Porque assim eu junto logo tudo e vejo quanto que eu tenho a real, velho. Eu não sei quanto que eu tenho, velho. Então, vamos ver. Vamos juntar tudo. Aí eu pego e faço anúncio, olha. Por quanto que eu tô vendendo essas metas, velho. Eu não vou ficar com essas porcarei aqui me arriscando, não, mano. Eu botei de Uber ali, velho. Se alguém me chamar, eu vou fazer um... Vou lá no cara de Uber, cara. Atender o cara. Só por enquanto. Só que... Só por enquanto que eu tô indo ali. Só fica aquela mensagem gigante ali da meta ali. A gente fica atrapalhando também a porcaria do vídeo. Vamos lá. Vou lá na casa. Isso aqui o cara não pode saber não. Os caras da favela, mano. Que eu tô vendendo uma parada pronta. Porque senão ferra pra mim, velho. Vou bora ali. Na casa. Vamos dar uma averiguada. A gente vai lá no centro da cidade. Porque sempre fica os caras lá no centro da cidade, né, mano. Vou guardar aqui o carro. E agora eu tô com esse capacete demoníaco aí de novo. Interfone 1. Vamos botar aqui, velho. Vamos botar aqui. Colocar... 61. O baú tá cheio, mas vamos ver como tem no baú. Eu tenho... Nossa, tem dinheiro sujo aqui ainda. 186. Então, eu tenho 252. 200 e... Ficou 87, né. 247, cara. A gente tem. 247 meta, beleza? Então tá tranquilo. 247 meta. A gente consegue pegar todas elas aqui e botar na mão? Acho que não, né. Pegar... 150. Levantário cheio. Pegar 140. Não. Pegar 120. Consegui pegar... 120. Eu tô com 181 na mão. Tranquilo. 181 na mão. O servidor tá enchendo, cara. Que eu vou lá na cena da cidade. Eu vou guardar esse carro. Hum, será que vai caber, mano? Acho que eu fiz merda. Não vai caber tudo lá na moto, velho. Aí, aqui já dá. Ih, mano. Tem um cara pedindo ali Uber, mano. Falou que lascou. Vamos lá, velho. Vamos lá fazer essa entrega. Vamos fazer esse rolê de Uber. Só que eu tenho que guardar essa porra aqui que tá no meu inventário, né, mano? Quebrou, velho. A gente ia vender a porra pro cara. Agora a gente vai ter que achar outro comprador dessas porra dessas meta, hein, velho. Vamos lá. Fazer um Uberzinho de cara de Camaro pra ele. Ih, já deu aquela ranhadinha do lado ali, mas tá tranquilo. Vamos ver aqui, cara. Eu vou cobrar um valor daquele. Vocês estão ligados, né, mano? Ixi, devagarzinho. Pá. Você é louco, tiozão. Eu tô de Camaro, moleque. Cada quilômetro é mil conto, moleque. Tô quebrando o galho pro cara ainda. Devo passar de boa. Malandro o carro. Ele acelera, mas não freia. Olha esse tanto de quebrar bola, velho. Rapaz, se o cara me chamar pra andar dois quilômetros, velho. Eu vou bater uma facada ali e vou botar três mil conto, velho. Fala com a porra do Uber. Você tá louco? Não tá nada não. A gente vai aprender ainda pra controlar essa porra. Ainda bem que eu tô andando de carro. Tá em cima da ponte, mano. Tá ali o cara, em cima da ponte. E aí, mano? Perdido aí, velho? E aí, mano. Firmeza. Tu quer o Uber, né? É, que é Uber de qualidade, mano. Tá precisando... Tá querendo água, um pãozinho aí, mano? Pô, mano. Tô numa fome aí, velho. Me dá uma torrada, pelo porra. Pô, acho que você vai ter que ir com fome. Só tem o Red Bull aqui, velho. Quer o Red Bull? Porra, Red Bull te dá asas, pô. Manda aí. Demorou, mano. Você tá fudido. Vou te cobrar uma taxa desgraçada. Onde é que você quer ir, mano? Chapado aqui na contramão, viado. Minha moto caiu ali embaixo, no tri do... Eita, pô. Aí quebra, hein, mano. E onde você tá querendo ir, mano? Me manda perto de uma garagem aí, pra eu tirar a outra no seguro. Ah, pode crer, velho. Deixa eu te falar uma parada aí, mano. Eu tô vendendo. Uma meta processada já, cara. É só você entregar. Eu tenho mais de 240 lá, velho. Tá afim de comprar, não? Ai, fiado. É Uber completo, pô. Ah, mano. Tô ligado que você fita essas paradas, tio. Epa, eu sei como é que fica. E aí, pra querer não, mano. 240 faz um preço barato pra você, fi. Você vai lucrar pra caramba. Tá dando quanto cada meta. Então, é o seguinte. As 250 metas... Ixi, tem um cara me chamando também, mano. Deixa eu aceitar aqui. Eu faço pra você as 250 metas por 70k, mano. Você vai tirar brincando aí uns 150 mil, velho. Nessa meta. Olha o motor já pifando. 70k, mano? 70k, você leva uns 250 metas ali que eu tenho, mano. Quanto cada meta tá dando de lucro lá no... A meta tá valendo cada um a 60, mano. É 600, quer dizer. Cada meta é 650, quer dizer. 650. 60 mil eu animo, hein, bro. 60 mil, mano. Você paga 60 mil? Vai, cara. Você tá falando que dá 600. Você tem 150? Eu tenho 250 lá, mano. Você vai ganhar muito dinheiro sujo aí, tio. É, eu acho que eu animo. 60 mil, hein, bro. Então demorou, então, mano. Deixa eu só... Guardar a criança aqui. Deixa eu coisar aí o carro. O bichinho tá fazendo fumaça e não tem mecânica aí na cidade, mano. Deixa eu guardar. Eu vou te levar lá na casa, lá, mano. Pra gente pegar a parada. Beleza, mano. Eu tenho que passar no banco, bro. Demorou, mano. Passa lá. Chega aí, entra no carro aí, mano. Acho melhor eu adicionar teu número, pô. E aí, eu te passo por MP, tá ligado? Ah, pode crer, então faz isso aí, mano. Deixa eu te passar aqui meu número. Bora lá, na... Seu barraco lá, pô. Meu número é... Pode falar? Pode, fala aí. 7-4-39 9-4-7-2 Tranquilo, eu tô aí. Seu nome é como, velho? Meu nome é Tonhão, mano. Tonhão. Beleza. Vou adicionar aqui e te mandar uma mensagem pra você ver se deu certo, Tonhão. Beleza, tranquilo. Aí, já vendemos essa porra. A gente vai sair perdendo? Nem tanto, né, cara? Porque eu não fiz nada com a meta, gente. Só foi lá fazer a metinha. É só entregar pro cara que vai se virar pra entregar, né? 60 conto, tio. A gente ganhou aí, ó. Vendendo as metas processadas. Aí, chegou aqui a mensagem, mano. Chegou aí? Caralho! É meu nome, pô. Só adicionar aí que tá... Nós sucesso. Zé Druardo, demorou, mano. Você não tem umas peças aí pra nós brincar, não, pô. Num banco e tal. Como é que é a parada? Você tem algumas peças aí pra nós brincar no banco? Ixi, eu não mexo com essa parada, não. Também tava querendo uma, velho. Só que tem um cara me chamando pra ir pro Uber, mano. Qual que eu tô no speed desse carro aqui, velho? Oi? Você passou aqui, ó. De frente à minha casa. É a sua casa ali? Esse barraco ali é meu, ó. Ah, pode crer, mano. Eu vou ir lá no meu, lá, velho. Pra poder... Ah, passa o mono aí, cara. Eu vou te passar já as metas, já, velho. Vou lá pegar lá. 60, então, nós festas? 60, mano. Tranquilo. Faço pro seu 60. Caralho, tem um carro boa. Mas compensa, né? Não é curada, não. Não, compensa. Eu tô te dando papo. Você vai querer fazer mais, mano. Comigo aqui. Tô te dando papo. Então tá aí o dinheiro aí na conta, já. Demorou. Se der certo, é nós que tá, viado. Demorou, tio. Aqui na minha casa. Qualquer coisa você bate aqui na minha casa, mano. Demorou, demorou. Se você achar que tá no prejuízo, bate aí. Vamos aqui, cheguei. Dá um empurrãozinho aí, mano. Só pra tirar esse capacete aí que tá osso. Pô, mano. Peraí, peraí. Aqui é perigoso. Caralho. É só empurrãozinho, mas tá tranquilo. É a mão pesada, pô. É foda. Dá um interfone aí que eu te aceito aqui, ó. E aí, cheguei. Ó, o barraco é bravo. O barraquinho é top, mano. Deixa eu pegar aqui a parada pra você. Você tá pegando quanto de top speed naquele carrinho ali? Como é que é? Tá pegando quanto de top speed naquele carrinho ali? Rapaz, aquele carrinho ali tá uns 360, mano. Deixa eu te passar o que eu tenho aqui. E eu tenho que pegar mais lá na moda. Compensou? Você acha que deu bom? Rapaz, deu, velho. Eu comprei ele usado, né? Paguei 380, velho. Nossa, aí foi bom, hein. Isso inventário tá cheio, mano. Qual tamanho do seu inventário? Como é que tá sua mochila aí, velho? Sua mochila aí tá com o de espaço aí, mano. Tá trintão, pô. Esqueci de malhar o peitoral, velho. Putz, eu vou ter que te passar um pouquinho, um pouquinho, mano. Só ter que ir botando no seu carro. Pega aí. E nós vai ali em casa ali, pô. É pertinho, né? É quase vizinho, praticamente. Demorou, demorou. Então, bora lá. Eu vou pegar a motinha lá, tá ligado? Porra, tem um cara enchendo o saco aqui querendo Uber, mano. Tá louco. Pô, mano. Tá pior que feminista esse maluco, ó. Isso é louco, tio. Deixou aquilo aí aqui em cima aqui, mano. Eu vou pegar a motinha que já tá com o aparado. Isso aí. Já tá na moto, já? Que porra que deu, mano? Conseguiu guardar esse carro, mano? Que merro. Tá falando que já foi guardado, deve ter... Deve ter dado alguma coisa, sei lá. Que porra que dá. Deixa eu ver uma parada aqui. Ah, consegui pegar aqui a moto. Deixa aí o carro aí, depois eu guardo. Entra aí, entra aí. Calma, já marquei lá pra nós. Demorou, demorou. Que isso, mas você marcou certo? Você marcou a casa errada aí, mano. Não, não. Mudou a marcação na hora que eu subi na moto. O GPS tá doidão. Sua casa aqui, aqui embaixo, né? Por aqui, por baixo? É, aí. Vai, vai, vai. Pode ir a reto, reto, reto. Tranquilo. Rapaz, essa motinha aqui, o que falta nela é velocidade. É, mano. Acho que eu passei, né, velho? Tem que ter quebrado a direita ali. É, você passou, passou. Pode ir retinho, retinho. Rapaz, só por isso não pra parar nós, não vai? Aqui, ó. Agora, a esquerda aqui, né? Essa esquerda. É a casa depois... É nessa, dessa não. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa casa aqui depois do quebra-mola. Essa aqui? Essa mesa. Isso, isso, isso. Aê, mano. Deixa eu só atender uma chamada aqui, pô. Que tão me ligando aqui. Calma aí, só um minutinho. Demorou, demorou. Sobe aí, Tonho. Sobe aí. Tirando um pouquinho aqui da mota, aqui, ó. Aê. Agora eu vou ter que te passar. Eu consigo acessar se eu só parar? Não, né, tá? Tem que te passar um pouquinho, pouquinho. Opa, opa. Tô aqui, tô aqui. Aí, vai guardando aí que eu vou te passando. Pãozinho, tá top. Igual em casa, mobília, hein? Pois é, mano. Acho que foi a mesma arquitetura, tu viu? Pode crer, pode crer. Poder curador. Pagou quanto lá? Naquela casa, paguei R$ 7,5. Mas o foda é que a casa saiu de quem era a casa, mano. A casa era do líder lá do morro. E aí, pô, deu problema pra tu não? Deu não? O cara deixou quieto, velho. Falei pra ele se ele quisesse pegar a casa de volta aí no Kigo. Meu, aqui eu comprei no Minha Casa Minha Vida, pô. R$ 30,00. Ah, tá certo. É, rapaziada. A paradinha... Mano, a parada de gravar sumiu, velho. Nossa, eu tenho... Não tem que colocar essa moto mais escondida, não. Pô, se é viatura, passa aí. Ah, tá tranquilo. Acho que aqui agora eu consigo pegar tudo. R$ 70,00. Tô vacilei nessa daí, pô. Tava fazendo um trampo, tá ligado? Não precisa de mochila muito grande, não, pô. Ah, os caras te pegaram. Aí, né, os caras... Me pegou, esqueci de malhar o peitoral. Aí, falei, apanhol. Tá ligado, um trampo. Pô, pô, passei três, calma aí. Tô bom que completa aqueles R$ 27,00. Como é que é a parada aí? Passar um papo de um trampo bom pra caralho, velho. Fala aí. Falsificador de RG, bro. Tá dando quanto, mano? Cara, tá dando R$ 500,00 por cada RG. Só que é sujo, tá ligado? Mas dá dinheiro sujo cada RG? É, dá dinheiro sujo. Só que a fita é o seguinte, mano. O único pessoal que pede aí é a Life Invader, pô. Então você fica entregando só naquele mesmo lugar, mano? Tu pega o segundo lugar da Life Invader, tipo assim, diamante, tu entrega no andar de baixo. Tu só sobe, viado, e fica lá, tá ligado? Ué, tá... Tá enchei o seu inventário aí, mano. Não consegue colocar. Vai, eu mosquei aqui. Caralho, você vai ter que botar no carro seu aí ou moto, mano. Aqui, ó. Vou te dar três aqui pra você ver a fita depois. Não demorou. Eita, porra. Que que eu tô nadando, mano? Que casa louca é essa, tio? Isso aí é alucinação, hein, porra. Não tá nadando nada. Caralho, velho. Sei lá, mano. Do nada eu fiquei flutuando aqui e fiquei molhado, que porra é essa? É, tá tendo alucinação. Depois você me passa o fornecedor desses entorpecentes aí, pô. Tranquilo. Bora lá. Bora lá na garagem, lá você bota restante. Bora lá, bora lá, que vou ter que colocar no opaleiro, pia. Aí, mano, você fica lá no segundo andar lá, senta na cadeirinha, quando o patrão pedir, tu entrega na mão dele, pô. E é só lá, só lá que o cara pede. É, pô, é só lá, não tem outra pessoa que fica pegando esses RG falsificados, não, velho. E você já fez quanto de dinheiro lá, velho? Cara, se falar a real, limpo, limpo, que eu tirei depois que os caras lavou pra mim, 350k. Isso você fez rapidinho? É, pô, as entregas lá é de 8, 11. Tem de 8 e a maioria é de 11, pô. RG. Caralho, vou fazer essa porra aí, então, hein, velho. Tu fica, tu fica lá de boa, olha o carrinho, que top, moleque, caralho. Ó, de respeito, né, pô. Cê é louco, tio. Tu fica lá, mexendo no celular, tá ligado? E quando é fe... Agora, eu vou te entregar as últimas aqui, que tem, mano. No total, não sei nem quanto que tem, eu te passei muito já, vai. Deixa eu fazer as contas aqui, nós vai lá e vê quanto que tá no baú também. acho que chega 250, 260, por aí, mano. E deu 67, vamos ver lá agora. Aí, 67, lá o baú cabe 189, mano. Ah, mas é porque o baú tava com as peças lá. Ah, tá, pode crer. deve ter uns 240, então, por aí. Deve ter, deve ter. mesmo assim, você vai ter um lucro do caralho, velho. Rapaz, esse aí ficou massa, assim, mano. Carro top. Dá uma olhada lá, vê quanto ficou tudo aí. Caralho, que carro top, velho. Aqui deu 184, tu é bom de matemática que eu tô ligado. 184 e o outro foi quanto lá? 67. Ah, então tá certo, 251, acertou. 251 a meta aí, tranquilo, aí sim. Eita, porra, a mulherzinha ali ficou louca. É, porra, aqui tá tudo usando os tóxicos do... Pode crer, mano, eu vou lá, vou dar uma dormida porque tá osso, velho. Tô virado aí, velho. Tem que dormir que senão eu vou cair dessa moto aí, velho. Falou aí, mano. Bom trabalho, então, lá do C, se der sucesso mesmo, corre, eu vou pegar mais, hein. Tranquilo, tranquilo, só chamar depois aí que nós... Mas vem demais, velho. Falou. Aí, caralho, conseguimos vender, mano, conseguimos vender, tomara que eu esteja gravando, cara, a paradinha que fica no canto aí em cima pra mim e sumiu, mas eu acho que tá gravando ainda assim, velho. Então, vocês viram aí, conseguimos vender toda a meta, moleque. Não sei nem quanto tempo ficou esse vídeo, mas a gente conseguiu vender toda a meta. Agora tá tranquilo, agora a gente tá limpo. Vamos fazer essa porra da RG, cara. A gente já chegou a fazer RG, mano? Rollieplay de vender no RG? Eu acho que não, hein, velho. Eu acho que não, acho que a gente vai fazer essa porra aí, hein. Deixa eu guardar esses RG que tem aqui. Inventário, RG. Aqui enviar, mano. Guardar na moto, guardar aqui a motinha. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E aí E aí